Antes, tem um tona bronca diante da situação que se encontra a praça no Residencial São Francisco em Várzea Grande. Vamos conferir. Olha a situação na praça do Residencial São Francisco aqui em Várzea Grande. Olha a situação, ó. É uma praça. Residencial São Francisco, Capão Grande. Olha a situação, ó. Olha o parquinho, onde fica as crianças brincando, ó. Olha a situação. Olha, por meio de nota, a Secretaria de Serviços Públicos esclareceu que está priorizando os serviços emergenciais, que não podem dar continuidade. Mesmo assim, irá averiguar a situação. Vamos aguardar, vamos esperar, né? Vamos pro intervalo. Olha a atenção.